O Número 1 O que jurou que era pra sempre E engraçado, né? Depois que você tanto me pisou Agora tá pegando no meu pé Eu já conheço essa história Quem bate esquece, quem apanha tem memória Fernanda, você tentou me esquecer Mas no seu coração você não manda Fernanda, você não vai me convencer Com essa sua carinha de santa Fernanda, você tentou me esquecer Mas no seu coração você não manda Fernanda, você não vai me convencer Com essa sua carinha de santa Fernanda Alô, Ivo Neves! Essa é o sucesso, papá! É pra tocar no paredão, hein? Olha o cedo! Maxides, tem que respeitar, mané! Depois que você tanto me pisou Agora tá pegando no meu pé Eu já conheço essa história Quem bate esquece, quem apanha tem memória Fernanda Você tentou me esquecer Mas no seu coração você não manda Fernanda Você não vai me convencer Você não vai me convencer Com essa sua carinha de santa Fernanda Você tentou me esquecer Mas no seu coração você não manda Fernanda Você não vai me convencer Com essa sua carinha de santa Fernanda Fernanda Parei Pensei Quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despecei a casa que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave É assim ó Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Quero deixar um abraço aqui ó Rapazela do Portal do Arrocha Acervo News Acervo News Estação do Arrocha Estou sem retoque Não vou não Já despecei a casa que eu tava Tem que respeitar Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Canta esse hit comigo assim ó Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E assim eu vou bebendo, bebendo, se abeijando E a gente vai se entendendo Eu bebo cerveja Sem retorno Sem retorno Mal percebês O número um dos paredões Eu não sei O que é que essa mina tem Pra me deixar assim Meu bem Eu não consigo entender Só vem você No pensamento Me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem precisa dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar Se tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando minha mão Não solta não Não solta não O mim belisca pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando minha mão Não solta não Não solta não O mim belisca pra saber ser coisa da imaginação Sem retoque Em nome da junção, produções Respeita a marca, menino Aumenta o som do paredão Sem retoque, chegou Max Cedes Tem que eu sei O que é que essa mina tem Pra me deixar assim Meu bem Eu não consigo entender Só vem você No pensamento Me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem precisa dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar Se tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando minha mão Não solta não Não solta não Ou me belisca pra saber ser coisa da imaginação Não solta não Não solta não Ou me belisca pra saber ser coisa da imaginação Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernadinho e a Ana 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 Só de olhar do nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre Lagado Repertório mais atualizado do Brasil Sem retoque Tchau, obrigado Max Cedes O Bernadinho e a Ana O Bernadinho e a Ana O Bernadinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar do nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser meu Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre Lagado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre Lagado Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti